Cadê o amor e o cuidado com a nossa gente? É essa pergunta que não quer calar, é o coração que sente Eu quero de novo sentir o orgulho do meu Amazonas Ter mais alegria de ver nosso estado todo crescer Seguindo em frente com fé e coragem O meu coração sabe, não tem talvez Então volta Eduardo outra vez Vem Dudu, é o que o povo quer Vem Dudu, mostra como é que é Vem Dudu, ser o governador do nosso Amazonas Com Dudu, eu faço acontecer Com Dudu, trabalho vai crescer Com Rebeca, nessa união, por nosso Amazonas Eu voto 15, eu voto 15, eu voto 15 Eu sou o 15, tu é 15, ele é 15, todo mundo vota 15 Eu voto 15, eu quero 15, eu peço 15, eu amo 15 O Amazonas todo é 15 e o meu voto é do 15 Vem Dudu, é o que o povo quer Vem Dudu, mostra como é que é Vem Dudu, ser o governador do nosso Amazonas Com Dudu, eu faço acontecer Com Dudu, trabalho vai crescer Com Rebeca, nessa união, por nosso Amazonas Eu voto 15, eu voto 15, eu voto 15 Eu sou o 15, tu é 15, ele é 15, todo mundo vota 15 Eu voto 15, eu quero 15, eu peço 15, eu amo 15 O Amazonas todo é 15 e o meu voto é do 15 Voto 15, eu amo 15 Voto 15, Eduardo pra governador Voto 15, por amor ao Amazonas Voto 15, Eduardo pra governador Voto 15, por amor ao Amazonas Vai, Eduardo, vai Abraçando os teus irmãos Vê se Amazonas que é tão grande Mas cabe no teu coração Abraçando esse povo que hoje Tenho orgulho de abraçar você Que fez do Amazonas O estado bom pra se viver Voto 15, Eduardo pra governador Voto 15, por amor ao Amazonas Voto 15, Eduardo pra governador Voto 15, por amor ao Amazonas Eduardo pra governador Quem faz parte dessa história a gente não esquece Eduardo pra governador A gente honra quem trabalha com amor Eduardo pra governador É 15, eu sou, eu sou Eduardo pra governador É 15, eu sou, eu sou Eduardo pra governador